bora 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 é isso aí galera vamos para mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é no shimano festival tá rolando aqui em são paulo é isso aí roda a vinheta bem é isso aí galera estamos aqui com mais um vídeo shimano festival 2024 estamos no memorial da américa latina em são paulo no bairro da barra funda bem ao lado da estação do metrô bom ó aqui é a entrada lembrando aí para quem quiser vir é no sábado e domingo liberado ao público ao público geral sexto e sábado apenas é para comerciantes lojistas é um pouco mais fechado ó tá falzone ali tem um monte de gente fazendo o vídeo bom vamos ao que interessa vamos entrar e ver o que que tá rolando lembrando para quem quiser vir precisa baixar o aplicativo ó então entra lá no aplicativo shimano fértil 2024 evento gratuito e vão que vão e fazer o credenciamento bom vamos deixando claro que hoje nós só vamos passar é vamos passar rapidinho aqui só para mostrar não vou parar em nenhuma empresa fazer só um acompanhado então para quem não conhece aqui ou a dinâmica a mesma dinâmica do ano passado então são dois lados do memorial de um lado é mais as lojas as empresas um pouco menores e do outro onde estão os maiores os maiores distribuidores aqui é bacana porque para quem quiser vir ver novidades ver roupa tudo pode ir então ó pro carbo reparo de carbono ppw oxford vamos fazer uma paia da ron sudratti desse lado bom a dinâmica é a mesma né do ano passado como eu falei desse lado aqui é são lojas de roupa concentração maior lojas de roupa e é suplementação o brota aí o brotos o reidratti o brasil racing pedal aí ó de e-bike aristópolis ó meu amigo nelson tá aí da no table polisport aqui ó meias produtos da ert e para quem é ciclo viajante slack com o garoto propaganda meu amigo joabe hansman ó joabão tá ali ó então vamos pro vamos continuar aqui é jogo rápido tentar fazer um vídeozinho bem curto pra não é é pra quem tiver assistindo não cansar lembrando galera é vamos um pouco de história aí é a feira ela veio da da necessidade o shimano na verdade a feira não shimano festival veio da necessidade é da carência né por eventos que divulgassem os produtos antigamente nós tínhamos ó o brotos tá ali antigamente nós tínhamos o salão das duas rodas e o no salão das duas rodas vinha todo mundo do segmento ó ó o estado do atleta e aí acho que como parou de ter o salão das duas rodas a shimano foi lançou shimano festival hoje é uma feira de negócios aberta com dias abertos ao público aí ó bem-vindo a feira então patrocínio master da hoje e 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 a KSW, que é uma empresa de quadros e bicicletas, vamos lá, nesse espaço aqui, deixa eu ver, tem um trecho que vai rolar um test ride de bikes, já nesse espaço aqui, a parte de alimentação, e onde vai estar as empresas, as lojas, então esse espaço aqui vai funcionar melhor mesmo no final de semana, sábado e domingo, onde os clientes quiserem vir ver os produtos das lojas, então vamos supor, tem Maga Bike, é loja, tem Skate, tem a Pedal Urbano, algumas lojas, tem aí até loja oficial Shimano, queimando, que é o fraga do interior, aqui ó, track, bikes, e já vão abrir uma enquete, né, no Shimano Festival, será que vem a SRAM? O ano passado a SRAM estava presente aí, ó, a Mind, com o vendedor, Neno, o vendedor mais fofucho da Mind, então todo mundo, como hoje é o primeiro dia, é, aí ó, Skate Bikes do nosso amigo Zé, como hoje é o primeiro dia, então a galera tá, eles estão se organizando ainda, estão fazendo agora, ó, auditório da diversidade, aqui vai rolar as palestras, né, Tônica Magalhães vem aí, então, ó, mais lojas estarão presentes, ó, que bacana, esse ano temos tendo até da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sempre enalteço aí, geralmente o governo do Estado nas provas, nas competições daqui de São Paulo, eles vêm com apoio, sempre, seja a Polícia Rodoviária ou a própria Polícia Militar, e ó, vamos aproveitar aqui, olha a nave que a Polícia Militar, não sei se vai usar aqui, a bicicleta Sense, relação Deore, será que a PM vai usar essa máquina? Sei não, sei não, sei não, bom, vamos lá, então, ó, como eu falei desse lado, do lado direito são as lojas, são lojas e empresas de menor, e do lado esquerdo, que é do outro lado, vocês vão ver, nós vamos atravessar, são as lojas, são as empresas, né, de maior porte, então, meias e meias, aqui, ó, distribuidor GTA, vamos fazer um apanhado, tentar passar rapidinho em todas, então, vem, meias e meias aqui, um novo distribuidor, esse eu não conheço, vem aí, mostrando, marca Vultro, Vultro, distribuidor da RST, suspensões, né, e esplova, vem aqui, ó, Schrader, discletas diferenciadas, probiótica, mais suplementação, probiótica e aminovital, bom, aqui, ó, ó, ó quem passa, ó quem passa, Celso, ó, e aí, Celso, tudo bom, tirar óculos, e aí, fazer um vídeo para o canal, o homem está aqui, prazer em vê-lo, é nóis, é nóis, vamos lá no desafio, quero ver você no desafio, vamos, vambora, graças, ó, Márcio Maia aqui também, ó, então, Márcio Maia vem com roupas, ó, aqui está o homem, viu, então, supero também, importador de peças, catros, caramaiola, leve, é, bicicletas elétricas, cimera, bom, aqui, galera, é um prato cheio, pro amante, do ciclismo, então, temos quase que todas as marcas de, de roupas, tudo, meu, quem é do segmento, tem que estar aqui, vamos dar mais, um rolê, então, aqui a First, empresa brasileira aí, de quadros, acredito que hoje, a principal marca de quadros, do Brasil, aqui vem, Invictus, GTU, ó, temos aqui, ó, Duact, bicicletinhas, Monaretinhas, bicicletas, sei lá qual que é o nome, Sanber, Sanber, não lembro, qual que é essa marca, ó, Elite, as rodas Elite, as rodas, uma das rodas mais conhecidas aí, as rodas chinesas, também está exposta aí, roda fechada, vieram com produtos, bacanas, hein, então, para quem, é, para quem não tem, a, condição, aí, de vir, na feira, aqui vai, uma bela, de uma, de um apanhado geral, de como é, de como, tá, então, aqui, ó, é, é, é um espaço, que provavelmente, sábado, e domingo, vai, tá bombando, é espaço de test ride, então, ó, ali montaram uma pistinha, ó, já tem gente até fazendo, então, tem bicicleta elétrica, tá, Calói, Cannondale, são várias marcas, tem uma pistinha boa, para quando vira família toda, e aqui, é a travessia, para o outro lado, para onde a feira, pega para valer, então, fizeram uma passagem, lembrando, nós estamos aqui, é, no memorial da América Latina, fica na, barra funda, então, ó, o trem, fica para aquele canto, quem estiver em São Paulo, maneira mais fácil de vir para cá, é pela, seja de ônibus, ou metrô, ou trem, então, bora fazer a travessia, é, 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 é fogo, é para ninguém, para ninguém tentar pular, da ponte, será, ó, aqui, ó, então, ó, bem lembrado pelo, rapaz passando, memorial da América Latina, é uma obra, de Oscar Niemeyer, ó, que bacana, já estou ofegante, vamos fazer novamente, agora, André Gora, o homem, o galego, está aí, André Gora, ele é atleta, é, do sul, e aí, ele vem, como garota propaganda, da série royal, então, estamos entrando, para o lado principal, da feira, para o lado maior, patrocínio, master, aí, da Oji, vamos fazer um apanhadão, hein, vamos ver quais as marcas, ó, ainda estão montando, a feira ainda está sendo montada, então, aqui, ó, série royal, que é a empresa que traz continental, abos, e o próprio, e o Cilin, série royal, então, é uma das empresas com maior gama, de produtos, então, ó, só para vocês terem uma ideia, continental, abos, BT Suisse, e série royal, vamos aqui, Ecos, Ecos, é uma fabricante de quadros, já tem um tempo no mercado, aqui, ao nosso lado, a empresa Farad, Farad, trabalha com suportes, de transporte, no carro, uma nova marca, Velo, bicicletas, essa eu não conhecia, não, mais uma marca aqui, que eu não conheço, Rad, aqui vem a Corsa Bikes, Corsa Bikes é o importador, dos produtos Fox, seja a suspensão, e os seus acessórios, ó, Fox aí, Magura, ó, Race Face, ó, até o peixe está aí, então, essas, eles, são importadores da Race Face, Prólogo, Marzoc, Easton, é, e outras mais, então vamos lá, vamos dar a volta, olha, olha, tem coisa, hein, o ideal é vir com tempo, para pegar com calma, todas as marcas, Junior, bicicletas, estão trazendo aí, bicicletas elétricas, Bora, 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 tá, aqui a Junior com bicicletas e acessórios Eleven também, Viper é marca de, a Viper vem aí, sempre é uma empresa também antiga, de acessórios em alumínio, né, roda, cubos, guidões, marca Kalf, a Kalf, ela, é a principal hoje, empresa de cadelinhas, nacionais, nacionais, então vamos lá, galera, eu estou no, express, passando rapidinho, que eu preciso voltar a trabalhar, e ó, para quem é do ciclismo, a Felt veio esse ano, não lembro de ter visto, eles o ano passado, Felt que tem as bicicletas aí, de triatlon, e as road bikes, olha que espetáculo, nossa senhora, uma mais linda do que a outra, Felt, acho que é importação direta, não lembro se tem algum importador fazendo, e ó, Scott Brasil, 30 anos, vamos fazer um apanhado, também, da Scott, aqui ó, Scott, e as bicicletas, as famosas bicicletas do Nino, ó, eles vêm com a Fu, com as Hardtail, tem para todo gosto, então é assim, eles trazem para a exposição bicicletas, essa aqui era a do Nino, não sei se esse ano mudou, a Spark World Cup, né, eles vêm com mountain bike, speed, acessórios, camisetas, vem com, vem com, vem com, ó, é muita coisa, ó, Scott, 30 anos, vamos lá, vamos rodar, ó, tá aqui também, os pneus Max, então, Max Icon, super conhecido aí, então, a importadora é a Calypso, aqui ó, Ciclo Cairu, também uma marca muito conhecida, principalmente no Nordeste, eles têm as bicicletas de entrada, aí ó, eles eram fabricantes, eles produziam cúbios, rodas, pedais, e hoje também, as bicicletas, e no estande vem Lotus e Cairu, opa, ó, aqui, a importadora VIP, VIP é a que traz a, a marca MicroShift, então, o MicroShift até então, não era tão conhecido no Brasil, na pandemia, com a falta de material, acabou, é, sendo uma grande saída para as, outras empresas, é, para, para as importadoras, ó, então, VIP! galera, esse ano, a feira veio com mais vontade, que eu não dei, o ano passado não tinha tanto lançamento, esse ano, ó, estamos aqui, ó, stand da Carondale, então, Carondale vem aí com as montas, já conhecida, mountain bike, a left, as, road bike, ó, essa aqui vem com, ó, a Carondale esse ano, vindo com, Isran também, em, ó, no mesmo stand, pessoal, é a Caroy e a Carondale, que é do mesmo grupo, antigamente era o grupo Dorel, né, nossa senhora, ó, essa nova Caroy, essa Gravel aqui, coisa mais linda, ó, japa vendedor, fugindo dos mosquitos, vem aqui as novas, elite, as novas HT, coisa linda, tanto a Caroy, quanto a Carondale, veio com muita novidade, para esse ano, ano passado, eu achei bem, aquém do que o grupo tem poder, stand aqui, tá lotado, ó, full, ó, Caroy também, vindo forte aí, com, as full, e bike, lembrando, mais uma vez, só vou fazer um apanhado geral, aqui tá misturado, Caroy, e, Caroy e Cannondale, será que esse ano, vem, o Avança, Avancine, que era, o garoto propaganda, se assim dizer, da Caroy, vários, ó, Caroy inovou, vamos, só dar uma, rápida passada aqui, Caroy mudou as bikes aqui, agora, tá vindo com a traseira encurtada, lembra bastante aí, as BMC, em todos os modelos, pelo jeito, hein, ó, e, ó, o homem aí, Henrique Avancine, ele que o ano passado, marcou presença na feira, não sei se esse ano, ele vem, tem aí também, o Langalinski, né, aí, falei nele, aí, ó, o Langalinski, que participou, agora, é, das Olimpíadas em Paris, tá aí a bike que ele foi, ó, toda no XTR, bike zona, as Fuda, Caloy, todas renovadas, já, desde já, vou dar meus parabéns aqui, Caloy surpreendeu, Caloy surpreendeu esse ano, o meu, vamos para os outros, vamos para os outros, que o tempo está curto. É, galera, vamos agora, para a Oji Bikes, a Oji está vindo forte aí, nas bikes, elétricas, em várias versões, né, tem a mais parruda, tem as HT, as FUN, olha essa FUN, Jesus amado, ó, essa daqui, é a top delas, está vindo aí com, o SRUSH X, Potenza Squadra, essa é a top das elétricas, bom, galera, no resumo, pelo menos até agora, do que eu vi, todas as marcas, vindo com inovação, nem que seja de pintura, mas estão vindo extremamente agressivas, hein, olha que evolução, que foi a feira do ano passado, para esse ano, olha, uma nova marca, estrego, não conheço, está aqui, deve ser do mesmo, grupo de vendas, a Oji, que é uma, empresa aí, que vem junto com a Izapa, ó, galera, e a feira está rolando, viu, esse que é o X, nova, a nova Oji, que é a Cadenza 500, linda bike, com grupo 105, ó, Estímula, que é uma bike mais, intermediária, né, lembrando, que a Oji, traz também, as bicicletas, o Willier, vamos lá, nas Willier, que são as road bike, olha, que absurdo, essa aqui, hein, ó, o Willier, topo, desce o topo da gama, nossa, dura esse, nossa, bicicleta, linda, 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 bom, esse foi, o stand, da Oji, super bacana, vamos para mais, mais alguma, montadora, vamos para a próxima, Sense Swift, ó, está ali do lado, bom, galera, como cheguei muito cedo, ó, ó, como que está a Sense aqui, vamos tentar, dar uma zoiada aqui por baixo, tá bem, tá bem escuro, o lançamento, vai ser às 14 horas, então vamos ter que aguardar, vamos voltar hoje, mais tarde, para pegar, aí são, cinco, seis bicicletas, provavelmente, a Swift Carbon, ó, vamos pegar o homem aqui, rapidinho, Mildão, ó, Rafa aí, com o Jóia, o Anderson, Mildão, as bikes estão tampadas, lançamento às 14, é isso? É isso, e eu espero você aqui, o Dago vai mostrar novidade para todo mundo, tem novidade bem legal, a galera do ciclismo aí pode esperar, que vai ter uma bike, um custo-benefício muito legal, entregando bastante, e uma super bike, que a gente não podia deixar de apresentar aqui, vem novidade, Dago, vem novidade, Mildão, só me tira a curiosidade, as que estão cobertas, são todas Swift, ou Sense Swift? Sense Swift. Ó, é isso aí, Mildão, valeu, vamos para cima, daqui a pouco, vamos ver o lançamento aí, Sense Swift, valeu, Mildão, vamos, vamos nas que estão descobertas, então, galera, final da tarde, eu venho aí para ver as naves, então, ó, são várias, são várias delas que estão cobertas, então, é bike para caramba, vamos ver, fazer, todo, todo, tem todo um mistério, ó, o homem também, sejam bem-vindos, então, vou ter que esperar, vou ter que voltar mais tarde para pegar, ó, está coberta, não posso, já proibiram eu de mexer ali, então, aqui estão as Swift, na verdade, a Swift vem com bastante lançamento, Swift Sense, mas eu vou ver se eu pego, mais tarde, aí, ó, o francês, ele que é o cabeça da coisa, Falzone, aí, vamos ver aqui no campo, então, galera, hoje vou ficar devendo da Sense e da Swift, mas estão aí, ó, nossa senhora, cê tá doido, cê tá doido, então a Sense tem da linha, como o Nildão falou, tem da linha de entrada, até as mais tops, então, vamos ver, terei, vou ter que sair, almoçar e voltar para pegar as naves, então, ó, aguardando, ansiosamente, ó, mais uma marca, Cole, meu Deus, hein, Cole é uma marca, tá começando a ter expressão no mercado nacional, e ó, Jesus, Swift Sense, Aro 24, é uma gama bem grande também, ó, e vieram aí com um protótipo, muita bike bonita, mais um protótipo, ó, aqui são várias bikes, que eles colocaram como protótipo, vamos passar aqui por dentro, o espaço deles é bem bacana, da bicicleta de entrada, da Aro 20, a 29, 16, Aro 20 não, desde a 16, são das bikes de entrada, até as high-end, mas o foco deles, segundo, os representantes, são as bicicletas de entrada, e as de, médio, porte, é, é, Cole veio, olha essa, Madri, coisa mais linda, com o grupo Deore, várias bikes aí, e vem as infantis, essa, esse foi o stand da Cole Bikes, muito bacana, se não ver na Cole, é do Nordeste, veio marcar a presença, bacana, 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 bom galera, tem das grandes, e tem marcas novas também, volta Cycling Lovers, as vezes aqui, são aqueles nomes, trava-língua, isso que é o bacana, inúmeras marcas, diferentes, ó, e aí continua, tem aqui a Tolkien, Tolkien que é conhecida pelos, movimento central, por os componentes, são apenas componentes, a Lotus aqui, que eu passei, que é a distribuição da Ciclo, Cairo, ó, tem a Groove também, marca nacional bacana, Groove, geralmente são, mountain, eles, o foco deles são mountain bikes, aí tem, hardtail, tem full suspension, full suspension, elétrica, cara, um negócio que não volta mais, é um caminho sem volta, são as e-bike, todas as grandes marcas, estão vindo com e-bikes, então aqui ó, Groove HP, Groove full, Groove road, road gravel, mountain bikezinho ali, bacana, deve ser elétrica, e mais e-bike, olha, olha, essa aqui, motor deve ser, parrudo, hein, lembrando, vou ver se eu faço um vídeo daqui uns dias, de bike elétrica, ó, meu, ó que bacana, ó, essa e-bike que diferente, bike com bateria, vem no suporte que era maior, cubo, é isso aí, essa foi a Groove, aqui pro-shock, fabricante de suspensão, é, nacional, Equimax, suportes de bicicletas, muito bacana por sinal, e ó, aqui, Gravitar, pra quem não conhece, é o importador de várias marcas premium, eles que trazem a look, pro Brasil, os óculos se expõem, só produto premium, premium, ó, aqui as looks, looks de triatlon, looks, rode, gravel, uma mais linda, do que a outra, eles trazem, pro Brasil, as fitas de guidão, supacaz, as famosas, fitas, supacaz, e ó, coisa mais chique ali, as rodas, Corima, pra quem é das antigas, sabe, do que eu tô falando, Corima, é top, 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 ó, a Session, empresa aí, nacional, que traz, rodas, produtos lubrificantes, vem, então eles trazem bastante coisas, rolamentos, chaves, tem aqui o importador, do, Joyce, e Evoil, produtos de limpeza, pra bike, caramaiolas, e vamos lá, então a La Maglia, olha quem tá ali, Décião, escondido, meu amigo, Décio, ele que é, ó, um dos homens, é, do Bike Series, e aqui, o stand da Shimano, o stand da Shimano, vou ver se eu faço, um vídeo, a parte, com, o Cristiano, o Greg, Cristiano, que é o, o homem, do Market Shimano, Shimano, e ó, o lançamento Shimano, pra, o lançamento Shimano, pra esse ano, é esse grupo, essa, que é um grupo de oito velocidades, é, é uma linha abaixo, do Tues, ó, e aqui, tá a bike do homem, Shimano, trouxe aqui, pra feira bike, do Henrique, Avancini, ó, tem bastante coisa, pra ver na feira, quem, aqui, vem a Shimano, ó, Shimano, que traz também, os rolos de treino elite, vem a moça atleta ali, utilizando, Swift, ó lá, e-bike system, então, ó, a Shimano, ela não traz só Shimano, pro Brasil, né, é Shimano, os capacetes laser, os, é, os acessórios pro, né, que é, siling, guidão, mesa, manopla, e pneus Schwalbe, galera, é apenas um apanhadão, ó, aqui tá rolando, alguma, alguma ação, e vamos lá, que tem mais, ainda, pra ver, então, temos aqui, as bicicletas, Ator, ó, o Celsão ali, Celsão que no mês passado fez um, um rolê de doido, Celsão fez um desafio Tour de France, ó, e aqui galera, do meu lado esquerdo, são os distribuidores, os principais distribuidores, então, pra quem é lojista, LM Bikes, que é de Minas, são as duas maiores, empresas do segmento, é, de peças e acessórios, então, de um lado, LM Bike, e do outro lado, a Exato, dois, maiores, importadores, vamos tentar passar ali no meio, produtos, então, eles, geralmente, eles tem produtos, é, de linha própria, então, vamos por aí, LM vem com super, na parte de ferramentas, vem com a Super B, já do outro lado, a concorrente, vem com, é, Parque Tour, nós vamos mostrar lá, então, LM é a que importa, Michelin, Sentec, que é a marca própria, Shai Wang, FSA também, é, os mineiros, vieram com toda a força, e aqui do lado, a Izapa também, uma das maiores aí, se não a maior do mercado, ó, aqui é o homem, o jovem, esse é o dono da Izapa, o filho do dono da Izapa, tá aí, Parmeirense, ó, a Izapa, é a que traz, para o Brasil, os, as ferramentas Parque Tour, os capacetes, luvas e acessórios giro, então, e de marca própria, aí eles vêm com, a Absolute, ó, Bel, vamos tentar entrar ali, e ver, mostrar um pouco para vocês, é meio fechado, mas vamos, vamos ver por onde entra, vamos tentar, ó, por aqui, só dar um zoom rapidinho, tá lotado, então, a Izapa vem aí, com o On Guard, Finish Line, Sun Race, algo, GTI, o carro-chefe deles, é a Absolute, aí, ó, bombas e acessórios, Zefal, o stand está cheio, ó, e ó, ó, o vendedor, ó, o vendedor só fazendo, que está trabalhando, Gilção, está aí, Rafa também, esse, então, é a maior importadora do Brasil, aí, no ramo de bicicletas, hein, e o negócio está lotado, vamos embora, que ainda tem chão, para, vou ver se eu consigo passar ali, na parte da pista, trânsito, trânsito para sair, hoje o Rafa está de segurança, hoje já pegou o printzinho também? Vou pegar, vou pegar, bom, então, esse, foi o stand da Izapa, agora vamos, fazer ali, a parte final, então, aqui ó, do lado direito, as, as grandes marcas, que nós já filmamos, e do lado esquerdo, aqui, as um pouco menores, na verdade, são, hoje aqui, são três, quatro grandes marcas, olha só, aqui fora ainda tem, Erte, uniformes, vem muito forte, e a Soul, ficaram um pouco, fora do, do eixo, mais, muito bacana, e ó, domingão, teremos, mountain bike, XCE, mountain bike, urbanão, mountain bike, eliminator, ó, o Dax, está ali também, ó, o Avelar, já com, toda a estrutura, montada, o Avelar, aí, é um dos principais, é, empresas que fazem transmissão, então, Domingão, Avelar Esportes, promete, hein, estão fazendo a montagem ali, bom, e, aqui, chegamos ao fim, ali, ó, chegamos ao fim, finish, ficamos por aqui, esse foi o Shimano, Shimano Festival, 2000 e, 24, é, um vídeo express, é, sem delongas, para, para a galera que não, veio poder, ter um pouquinho de noção, do que que, do que está rolando, por, aqui, então, vamos só fazer a última perna, ó, a Vezan, marca de rodas, nacional, trouxe só o fino, para a feira, estão passando aqui por trás da, da Shimano, nesse canto daqui, quase não tem, expositor, está tudo virado, para a avenida principal, se assim dizer, ó, uma empresa aqui, BMX, BMX Pro X, olha que bacana, faltava, hein, eu não tinha visto nenhuma ainda, ter bike, full, meu, tinha um monte, ainda não tinha visto as, BMX, se assim dizer, né, olha o que eu, ia esquecendo, olha o que eu ia, deixando para trás, ainda ontem, fiz um vídeo, ó, a de ontem, era com o SRAM, a de hoje, é com o Shimano, a Itália-Nassa, Pinarello, Pinarello, Pinarello X, Pinarello F, a Pinarello F, galera, ó, aqui, a do vídeo de ontem, foi essa daqui, é a bike que está rolando aí no, que rolou no Tour de França, as bikes que estão, no ano, 2024, ó, eles estão trazendo também, IGP, ciclo, computador, tem uma, aquela edição limitada, olha, então, ó, o stand aqui, Macro Sports, distribuidora Macro Sports, ela traz, Pinarello, capacetes casque, e um óculos diferente, CO, KOO, coisa linda de se ver, e aqui, o importador, MMV, então é isso aí, galera, ficamos por aqui, e até mais, vamos ficar, ó, a do vídeo, foi essa daqui, vamos, vamos ficar atrás dela, ó, Pinarello série F, essa com o grupo Dura Ace, a que eu mostrei ontem, era com o Isran, ó, a nave, é isso aí galera, ficamos por aqui, e até mais, bora, 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 viz, Obrigado.